E termino este Jornal da Noite em São Nicolau, no Soldado Festival de Mornas, que todos os anos acontece em Terrafal de São Nicolau. A localidade da Praia Branca acolheu a sétima edição do Soldado Festival da Morna, um evento cultural que reúne artistas de São Nicolau e de várias ilhas. A edição em 2019 foi aberta pelo trio Tomás Delgado, Vojinha e Ney Monteiro, que animaram os presentes com o som dos seus instrumentos. O ato de abertura também contou com a presença do presidente da República, Jorge Castro Fonseca, que considera o evento como uma forma de valorizar o produto cultural. É uma iniciativa muito louvável esta da Câmara Municipal de Tarrafal, porque divulga a morna, potencia novos intérpretes, jovens compositores, jovens instrumentistas. E, portanto, também a Câmara Municipal de Tarrafal está a dar um grande contributo para a firmação da morna no plano da ilha, do país e no plano internacional. Foram vários os artistas que subiram ao palco do Soldado Festival de Morna. O trio composto por Inhela Spencer, Joy Fortes e Tigil foram os segundos artistas do evento. Pela primeira vez no Festival de Morna, Walter da Lomba da Brava e Homero Delgado da Ilha do Sal também prestigiaram a morna com as suas atuações. É uma experiência nova. É o primeiro beso que está bem para o Festival de Morna e o primeiro beso que está bem para o San Nicolau. É tudo coisa nova. Isso é super divertido também. É bom para o modo de conseguir valorizar uma gosta que é morna. Não está trazendo todo o ano aquele mesmo festival e está deixando morna de uma forma que é catamora. Foi uma grande oportunidade, é a primeira vez. Uma emoção grande, principalmente para aquela morna que me dedica a Olinda Vieira e a gente de Pará Branca. E acho que é um evento para continuar, porque vale a pena. E para o San Nicolau continua com esse grande evento. Uma presença habitual e a única voz feminina desta edição, Leni Rodrigues do Tarrafal de Santiago congratula esta iniciativa pelo peso que tem na valorização da morna. Uma iniciativa nobre e gostava que outros ilhas aderiram a essa iniciativa. Uma vez que é morna, é que todo dia que muitas pessoas se reuniram para ouvir morna. Então ali na Praia Branca já é uma cultura. E as pessoas se saem de casa, vão ver um festival que é só de morna. O festival contou também com vozes como Maninho Almeida, Brás Soares, o filho da Praia Branca, João Eugênio, Jorge Tavares e diversas outras vozes que elencaram o cartaz do Soldado Festival de Morna 2019. A sétima edição do Festival de Morna encerrou como é hábito com todos os artistas cantando a morna soldado. Soldado, soldado, soldado.